Se eu lutar, passou pra não cair, se um dia eu cair, caiu pra melhorar, melhorei pra prosseguir Se eu lutar, passou pra não cair, se um dia eu cair, fiz um dia eu cair, se um dia eu cair, se um dia eu cair, fui RI hunted Weg primary, eu cair puto Só cair, foi lost praенное Senhor Erica Rioinseguit, Roganelli rui pra não cair, criatório Mas se não foi, também não cair, voix 91 Obrigada seja você cair, raposa, senhor O que é isso? 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 O que é isso?